Nós tivemos vários aspectos um tanto pesados sendo explorados no desenho de 1997, como por exemplo, o preconceito entre os seres humanos e a dor de ter alguém querido morrendo, né? Bom, definitivamente X-Men 97 não é uma animação feita para crianças, mas sim para um público um pouquinho mais velho. Se prepara aí porque hoje a gente vai ter uma análise e um resumo completão aqui de X-Men 97 com algumas curiosidades aqui também para você. Vamos lá! Fala galera, eu sou o Victor, você está aqui no canal do Nerd, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! E bom, para começar esse resumão, logo no primeiro episódio, intitulado como A Noite dos Sentinelas, uns robôs gigantes criados pelo Bolivar Trask são comandados para ir atrás de uma mutante chamada Jubileu que descobriu recentemente os seus poderes mutantes. E apesar dessa introdução rápida com a Jubileu, a série começa a se desenrolar oficialmente quando os X-Men descobrem que o governo criou o projeto Sentinela para caçar e exterminar completamente os mutantes. Ao decorrer da história, nós temos alguns mutantes se dando mal, como por exemplo o Fera sendo preso e o Morphus sacrificando aí para salvar a pele do seu companheiro de equipe, o Wolverine. E é importante ressaltar também que os episódios da série clássica animada dos X-Men eram separadas em episódios com continuidade em várias partes. Foi uma das primeiras animações, inclusive, a fazer isso na televisão, algo que para a época era bem diferenciado e ajudou muito a série a ganhar popularidade. E vem cá, você sabe também o que vai ajudar esse canal aqui a ganhar popularidade? O seu like nesse vídeo, pô! Se você gosta desse canal e quer me ajudar a continuar crescendo aqui, o seu like é muito importante. E se você, só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aí embaixo, agora ativando o sininho, beleza? E bom, depois do governo tentar intimar e caçar os mutantes, um deles em específico se revolta aí com toda essa perseguição sem base e parte para uma luta sem fim de mutantes contra humanos. O Magneto, que já não é novidade para ninguém, é quem se revolta e lidera os mutantes que têm o mesmo desejo que o dele. X-Men 97 também trouxe alguns arcos importantes dos quadrinhos para a animação e isso foi muito importante nesse quesito, hein? Alguns desses arcos foram X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Fênix Negra, Era do Apocalipse e Arma X. Um outro detalhe que é importante também a gente ressaltar aqui é que para quem já viu todos os filmes dos X-Men aí em live action, nessas adaptações, o personagem do Ciclope nunca teve o destaque que mereceu, assim como nos quadrinhos. Mas X-Men 97 deu esse destaque para o personagem com maestria ao colocar ele à frente dos mutantes em vários episódios da série. A mim, meus X-Men! Bom, para acompanhar X-Men 97, a série animada de 2024, é bom que a gente relembra algumas coisas importantes do desenho antigo, tá? Já que essa nova animação deu continuidade direta à antiga animação. Nas antigas, os espectadores da série, no episódio final, ficaram órfãos do Professor Xavier. A série deu a entender que ele tinha morrido no episódio Dia de Graduação, quando Charles foi atacado por Henry Garrett, fazendo com que ele ficasse totalmente desestabilizado e entrasse em um coma profundo. A única pessoa, então, que seria capaz de salvar o Xavier era o Magneto, que estava até o momento quase conseguindo ali colocar em prática o seu plano de dominação mundial. E o Magneto, então, para para pensar e se rende à ajuda que ele poderia sim dar ao Charles para que o Professor não morresse, fazendo com que as ondas cerebrais ali do Professor se expandissem o suficiente, sendo capaz de atingir o povo Shi'ar, que era o único povo que poderia fornecer a ajuda que o Xavier precisava através de uma tecnologia avançada que eles tinham lá. Com a ajuda do Magneto, o Xavier consegue transmitir uma mensagem à Lilandra, a líder do povo Shi'ar. Ela vem até a Terra, busca o Professor, que sem hesitar, vai com ela até o seu planeta, deixando os mutantes, de certa forma aqui, órfãos na Terra. Bom, a série termina com os X-Men juntos ao Magneto, vendo o Professor Xavier ir embora numa cena épica e, sem dúvida, galera, muito marcante. Já passando para a nova temporada da série, que foi lançada agora, nesse mês de abril, em 2024, durante os primeiros episódios a gente consegue ver que aparentemente o Xavier tinha morrido. Só que isso já foi desmentido, né? Além disso, foi mostrado para nós que, caso ele viesse a morrer, o seu testamento diz que toda a mansão e todos os X-Men ficariam sobre o comando do Magneto. Magneto que, inclusive, até o momento deu a entender que foi morto por um mega sentidela do Bolivar Trask ali, junto com o Gamet e outros mutantes que estavam com eles em Genosha. Nós tivemos o Noturno sendo representado para nós nesses primeiros episódios, a Tempestade perdendo e, logo mais para frente, já recuperando os seus poderes, e os X-Men tendo que enfrentar um mal que, até então, segue sendo um mistério para nós. Simplesmente escuta e obedece. Uma curiosidade bem interessante para a gente abordar aqui também é que a série antiga dos X-Men já teve uma continuidade, galera. Sim, só que nos quadrinhos, tá? Em 2015, os Mutunas tiveram que enfrentar a vilã Cassandra Nova, a irmã gêmea do Charles Xavier, que, inclusive, pode ser a grande vilã também do filme de Deadpool e Wolverine. E, galera, antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero dizer para você que, se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu lançar, tá bom? O canal está crescendo e eu quero muito você aqui comigo, beleza? Aliás, sem você, esse crescimento do canal não é possível, né? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Fica atento, que eu volto a qualquer momento com mais informações e conteúdo sobre a cultura geek para você. Tamo junto! Valeu! Rui! Rui!